Oi, Eustaque. Você tá cantando, meu bem? Tá na hora de sair pra sua cama. Já passou da hora? Olha a hora, Arei. Olha quantas horas. Cinco horas da tarde. É hora do passarinho voltar pra gaiola dele. Todo mundo já voltou, menos você. Você não vai pra sua gaiola? Hã? Olha lá, Eustaque. Gilberto e Sofia já entraram. Você já devia ter ido pra sua cama. Eustaque, já passou da hora, meu filho. Já passou da hora. Olha lá, a sua mulherzinha tá lá dentro já. Olha lá, tá quietinha, ó. Olha lá a ciscolina. Entendeu, Eustaque? Só tá faltando você, meu filho. Se você ficar aí de fora, deixa eu falar pra você, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir frio de noite. Sabe o que é frio? Porque eu tenho que cobrir os passarinhos. Aí se você ficar aí, você vai sentir frio. Tá bom? Vamos pra lá. Vamos? Enrolado. Vamos? Vamos lá. Vamos? Coisa linda, vamos? Quer não? Cadê o passarinho bonitinho? Tá só enrolando. Filho, 5 horas da tarde. Já deu. Vão entrar pra comer? Vão? É, gente. Não tem jeito. Vai ser a hora que ele quiser. Já até coloquei ali até o piste pra ele. Olha lá. Mas não tem jeito. O bebezinho não quer ir pra cama. Não quer. Vai, eu vou encostar o celular em você. E você não vai entrar, né? Quer não. Temos, temos.